O jogo teve um roteiro absolutamente maluco e inesperado, né? O Fluminense, que sempre empurrou os jogos para o final, para depois vencer, abriu o placar logo de início e parecia que ia atropelar o Flamengo. O Flamengo perdido no começo do jogo, muito tenso, muito inseguro, mas aos poucos foi se encontrando, começando a criar suas jogadas. Encontrou no lado direito um corredor aberto para o Mateuzinho, para o Everton Ribeiro, para quem aparecesse por ali, uma falha do Fernando Diniz, inventar Iago Felipe de lateral esquerda. Foi o mapa da mina do Flamengo, os dois jogados, os dois gols por aquele setor. E o Flamengo aproveitou, né? E conseguiu fazer os gols. E depois, amigo, jogou pelo resultado. Jogou como deveria ter jogado nas finais. Com raça, tudo bem. O time não mostrou evolução coletiva, mas esse jogo era para ganhar, para acabar com esse estigma, para acabar com essa história de Fla-Flu, de derrota. Não existe o Flamengo ficar cinco jogos sem ganhar o Fluminense no atual momento dos dois clubes. Não a história. Mas o Fla-Flu sempre teve equilíbrio. Ele não podia passar o sexto jogo sem conseguir vencer o Fluminense. Então, hoje era uma questão de resultado, por sobrevida do Paulo Sousa, do trabalho dele. E o time teve vontade. Nisso não faltou. Agora, o time é isso. São esses altos e baixos. É o seu Arrascaeta que não jogou absolutamente nada. Errou praticamente tudo que tentou. E aí o time perde muito sem ele. Mas o Andrés acabou compensando, de certa forma, com a melhor atuação dele desde a falha na Libertadores. E aí a gente não sabe se é uma boa notícia ou se é uma má notícia, né? Se é uma boa notícia dele... Quer dizer, a boa notícia é que ele jogou bem e contribuiu para uma vitória importante para o Flamengo. Agora, a má notícia pode ser que possa mudar os rumos aí, porque não é uma atuação para se mudar o conceito dele e nem em relação à negociação. Foi um espasmo de um jogo diferente, um Fla-Flu, com muita coisa envolvida. E não pode servir como referência. E no final foi retranca, chutão para frente, porque é isso, né? Criou-se uma situação em que o resultado era fundamental e vai corroborar aquilo que eu já escrevi, que eu já falei aqui na live, né? O Paulo Sousa está jogando, está vivendo pelo emprego. Aquela questão de colocar as ideias, conceitos e tal, esquece, esquece. Ele está jogando pelo emprego, igual qualquer treinador brasileiro faria. É jogo a jogo, todo jogo é decisão, todo jogo vale o emprego dele. E vai ser isso até enquanto ele resistir, ou que haja uma grande virada aí, o time embale e consiga resultados em todas as competições que está disputando e a equipe consiga virar isso aí. Parece hoje improvável, mas a gente já viu acontecendo de tudo no futebol, de times totalmente desacreditados conseguirem títulos, ou um título que salva a temporada. A gente não sabe. O que valeu hoje realmente foi a vontade dos jogadores e principalmente a atuação do Hugo, que foi redentora, né? Tomou aquele gol no início, parecia que ia ser o início de uma tragédia, e depois ele simplesmente fechou o gol. E o Flamengo se garantiu contra o Fluminense, que foi igual maluco para o ataque. Foi louco para frente, mas o Flamengo não tinha contra-ataque. Também por causa do Paulo Souza, que inventou do nada de colocar o Vitinho, depois de 300 anos sem jogar, para fazer um jogo desse, para ser o cara que vai puxar o contra-ataque. Ele não puxou contra-ataque nenhum, quase se machucou de novo. Mas, André, André, eu até concordo com você que o jogo de hoje era jogo para ganhar. Mas o Paulo Souza foi de uma covardia assustadora. Assustadora. Ele chamou para o Fluminense para dentro do campo de defesa do Flamengo, para rondar a área do Flamengo, e só não sofreu o empate, ou até mesmo, peraí que a minha cachorra está querendo passar aqui, eles ontem já fizeram um caos aqui no meu estúdio. Vai, Jard, vai. O problema é o seguinte, só não levou o empate, talvez até a virada, porque o Hugo fez milagre, gente.